Música Um colombiano foi detido após roubar um celular por volta das 11h20 da noite de sábado no centro de Lagiado. O rapaz teria tentado fugir após roubar o celular de uma moça de 18 anos que estava sentada em um banco da praça do Chafariz. No entanto, foi detido por populares que chamaram a polícia. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, autuado em flagrante e conduzido ao presídio.